E hoje você gira comigo aqui na Câmara Municipal de Marília, onde você acompanha a homenagem feita à família Serba e à Universidade de Marília, a Unimar. A Câmara Municipal de Marília Fernanda, em uma noite de homenagem, uma homenagem muito merecida, o que é para você, o que está significando receber essa homenagem em um ano, que a Unimar foi ouro? Tantas estrelas igual esse ano, como que está sendo receber? Hoje é uma alegria, um dia muito especial para mim, até acordei, na verdade, agradecer a Deus por esse dia, porque é um momento histórico mesmo, para a Universidade de Marília, mas principalmente para mim, porque realmente é a realização de um dever cumprido, acho que é essa sensação que a gente fica e com a certeza de que nós estamos no caminho certo e que muito mais ainda há por vir. Então eu agradeço, agradeço, na verdade, a indicação dos vereadores que indicaram, tanto a mim, quanto a minha irmã, quanto meus pais, para estarem aqui essa noite, e realmente, assim, dizer do meu compromisso, que esse título, na verdade, vem chancelar um trabalho, mas dizer do meu compromisso, não apenas com a cidade de Marília, mas com os nossos alunos e os nossos egressos da Unimar. E foi um ano de muitas realizações, que não é fácil conciliar gêmeos, mas a faculdade é muito trabalho, não é, Fernanda? Com certeza, o coração fica aqui, muito mais apertado, pelas crianças ainda serem muito novinhas, não poderem, na verdade, estar aqui conosco, mas eles estão nos nossos corações e mais que isso, assim, conciliar, né, realmente essa vida de mãe foi um desafio em 2018, mas que com muita dedicação a gente tem conseguido enfrentar e com certeza é possível, sim, alinhar esses dois papéis de gestora da universidade e também de mãe de gêmeos. Olha, realmente é uma história, e é uma história de amor, começou timidamente, eu sempre falo, começamos com uns pequenos sonhos, e aquele foi agigantando, e deu no que deu, graças a Deus, eu acho que agora nós temos uma realização, as promessas, eu falo sempre, as promessas superaram, as promessas foram deixadas para trás e a realidade se agigantou. Eu estou muito feliz por esse reconhecimento, pela manifestação que tivemos de toda a comunidade, e desse gesto de apreço, dessa homenagem feita pela Câmara Municipal de Marília. Agradecemos muito, muito o título que o Márcio recebeu, e também eu e as minhas filhas, Márcio e Fernanda, também ficamos, assim, envaidecidas. Quando pensamos que a família Mesquita Servas já realizou tudo por Marília, e todos nós sabemos que não é pouco o que esta gloriosa família fez e faz por nossa gente, somos surpreendidos positivamente com mais obras, com mais conquistas e com mais desenvolvimento. Aplausos 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 Mas, assim, eu recebo essa homenagem com muito carinho, e assim, estou super lisonjada, não posso chorar, já sei, todo mundo sabe que eu choro. Mas eu queria dizer assim Que na verdade a emoção é porque Essa homenagem que vocês estão fazendo Não é pra uma pessoa São pra 800 funcionários Que estão todos os dias Quero dividir esse título Que com muita honra Recebo, quero dividir esse título Com cada um de vocês Não quero fazer Das minhas palavras, das palavras da Márcia Mas não tem como, realmente esse título Tem que ser dividido Porque sozinho realmente a gente não faz nada Mas aqui eu quero fazer Duas homenagens especiais Que além de vocês Que trabalham com muito afinco, com muita dedicação Nosso dia a dia Quero homenagear meus pais Eu sei que eu falo em nome da minha irmã Meu pai é nosso herói Minha mãe, nossa heroína Batalharam juntos lado a lado Se hoje eu e a Márcia A gente pode de fato Seguir uma carreira Com muita decência Com muita Tranquilidade É porque esse apoio Esse suporte Não apenas educacional Mas emocional Graças a eles Nosso muito obrigada Pai e mãe Por vocês de fato Construírem uma vida de família conosco Muito obrigada Márcio Mesquita Serva Como você vê Essa homenagem A sua pessoa E o reconhecimento Pela Unimar Queridos Estados Explicadores do Canal 4 A televisão que começou lá na escola E está na escola O que eu quero dizer a vocês A vocês Vereadores Prefeitos Mas o mais humilde dos cidadãos de Marília Que eu divido essa homenagem Divido com toda a cidade de Marília Porque eu nasci aqui Todos os meus filhos Minha mulher Todos os homenageados Que foi uma felicidade muito grande Homenagear Em termos de família Eu passo essa homenagem Para todas as famílias Marilenses Que tanto fizeram Quanto eu fiz Tantos lutaram Quanto eu talvez Até mais do que eu Lutei Para chegar nesse ponto Foi difícil Foi trabalhoso Mas eu Lutei na minha cidade Trabalhei sempre aqui Todos os investimentos Foi sempre feito Dentro de Marília E Hoje nós Mais de dois mil Empregados Todos eles Registrados Trabalhando dentro de Marília Com assistência médica Com assistência Educacional Então nós estamos Lutando Para que a cidade Seja cada vez Melhor É uma cidade Com muita paz Com tranquilidade Uma cidade segura Uma cidade onde Que tem Uma boa saúde Tem uma educação Aí Que Não precisa sair De Marília Para Para se formar Médico Nem engenheiro Nem advogado A cidade A cidade está Pronta E realizada Na área Educacional Para que Formem nossos Filhos Então eu acredito Que Marília É uma cidade Maravilhosa Para se morar Para se conquistar Uma família Feliz Até porque Nós estamos Quase 500 quilômetros De São Paulo Que é onde Que tem Os grandes tumultos Os grandes problemas Para viver No dia a dia Marília não Você vive Sossegadamente Você não tem Que andar Com segurança Nem carro Brindado Nem nada Você anda Com total Tranquilidade Eu acho que Marília É uma cidade Que é de uma felicidade Plena Para quem quer Viver no interior Márcia Um dia Muito emotivo Acredito Para toda a família Serva Para a faculdade Universidade de Marília Uma grande conquista E como foi Para você Receber A notícia Que ia ser homenageada Olha Eu vou ser sincera Eu fiquei muito Surpresa Muito lisonjeada E eu estou emocionada Até agora Para falar a verdade Na verdade A gente vem fazendo Um trabalho Eu estou há 18 anos À frente do hospital Da Unimar E a gente trabalha Todo dia E acho que ninguém Está vendo Porque na verdade Faz parte do nosso Cotidiano Fazer, fazer Estar buscando Ajudar as pessoas Atendendo a saúde E na verdade Essa homenagem Eu estou muito feliz Mas na verdade Eu queria compartilhar Ela com toda A equipe Do hospital Beneficente de Unimar Desde o funcionário Mais simples Do pessoal de apoio Da equipe de enfermagem Dos nossos doutores Porque a homenagem É deles Só fui lembrada Aqui pelo trabalho Que eles fazem Todos os dias Atendendo as pessoas Com muito carinho Com muita dedicação Então assim É isso que me enche De emoção Porque na verdade Eu estou carregando Uma equipe enorme De mais de 800 funcionários E na verdade É por isso Que eu estou aqui Sendo lembrada Então Eu fico muito feliz Fico mais feliz ainda De ser um momento Em que eu sou homenageada Junto com a minha família Meu pai É a minha inspiração De todos os dias E com certeza Quem merece Essa homenagem É ele Então Eu peguei carona Mas estou muito feliz Estou muito feliz E assim Hoje realmente Também um desafio A mais Porque acho que a gente fica Do mesmo jeito Que eu fico feliz Orgulhosa Fico preocupada Porque Nós temos que continuar Fazendo esse trabalho É uma honra Receber E eu preciso fazer jus Agora A essa homenagem Tão bonita Que eu recebi E que eu fiquei tão feliz Então é isso 2019 Continua o trabalho Com mais desafios O Hospital Brincel de Unimar Espera E nos próximos 18 meses Está entregando mais Uma torre De assistentes hospitalar Focada na área oncológica Com o mesmo perfil Nós estamos trabalhando A questão Da humanização Da questão De um ambiente Super arborizado Diferente Diferente de tudo Que Marília já viu Diferente do que a região Está acostumada Realmente é isso O Hospital Brincel de Unimar Ele é o tempo inteiro Inspirando sonhos E eu estou contente Porque eu acho Que o hospital Hoje Ele já é um hospital Consolidado Maduro E que a equipe Está pronta Igual Há 18 anos Eu estou lá Muitos dos nossos funcionários Já estão Com o mesmo tempo De idade Que eu Então assim Realmente Pegaram o amor Por aquilo Pegaram o amor Porque fazem E é isso Que faz Todas as diferenças No meu atendimento É fazer com amor Então hoje A gente está aqui Para realmente Mostrar Que quando você faz As coisas com amor Elas dão certo E nós Estamos iniciando Uma nova luta É a luta Da oncologia Nós não estamos Fazendo isso Para concorrer Com ninguém Nós estamos Fazendo isso Para que tenhamos Uma faculdade De medicina Que dê o exemplo Para todos Que estão criando Quase 300 escolas De medicinas Sem hospital Sem professor Sem nada 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 Que nos traz O cubano Para cá Para servir de exemplo Então Nós estamos Fazendo Prefeito Nós não estamos Fazendo Para disputar Com o HC Com a Santa Casa Nada Nós queremos somar Com eles Nós queremos Fazer uma faculdade De medicina Junto com os hospitais Fazendo Desde a residência A formação Desses médicos Como especialistas Como pós-graduados Como doutores Para que nós Saímos Daqui de Marília Com esses Como o senhor Teve na festa De formatura Que eu sei Praticamente 90% Do alunado É de fora De Marília Que esse pessoal Vem para cá Vem para a região Vem uma cidade Maravilhosa Como é a nossa cidade Uma cidade Onde você vive Com calma Com paz Está aí o meu Grande Repórter Que eu ouço Todo dia Que fala Da saúde Que fala Da tranquilidade Da paz Que nós vivemos Aqui em Marília E da educação Nós temos uma educação De primeiro grau Exemplar Nós temos uma educação De segundo grau Muito boa E nós temos Uma série de escolas Maravilhosas Hoje tem escola Muito O tal do EAD Virou aí Um Sacrilégio Até para a educação Isso Mas na verdade Nós sempre Formamos aqui Nós estudamos aqui Nós iniciamos Toninho No Bicudo Lembra do padre Bicudo Foi o grande exemplo Do ensino Básico nosso Depois de sair De escolas públicas Que de primeiro Nós tínhamos escolas públicas Belíssimas Infelizmente Com o correr do tempo O governo Não aguentou pagar Todas as despesas Que realmente É muito caro A despesa De educação De saúde Mas Nós vamos Superar Com as novas Novos rumos Da política Provavelmente Nós estamos bem próximos De superar Essas crises Todas E nós teremos aí Mais recursos Para a saúde Educação Para as políticas Locais E aí Nós Provavelmente Teremos Maior Tranquilidade Para produzir Melhor Para a comunidade Principalmente A comunidade Que tanto Necessita Eu queria dizer A vocês Que eu podia contar Daqui na minha vida O tempo inteiro Até falei Até falei Para o meu Vereador Aqui Que um dia Eu fui supreito De vereador E assumi a cadeira Mas isso Foi muito tempo E esse aqui Foi meu professor É o MDP Portanto Eu queria dizer A vocês todos Que essa homenagem Hoje Que nós quatro Recebemos Eu, minha mulher E minhas filhas Não é minha E não é deles É de todos vocês Cada um Que esteve aqui Passou pela escola Fez alguma coisa Trabalhou Deu o seu sangue Naquela escola Eu não vou citar nome Que eu seria injusto Mas todos Que estão aqui Inclusive os senhores Vereadores Que estão aí Que estão colaborando Com o dia a dia Com a escola O prefeito Nosso presidente Da câmara Eu acredito Que não existe Em Marília Quem não tenha Passado Pela Unimar Nem se for Para uma festa Ou para um conhecimento Qualquer Então Como passou-se Também Pela Pela Univém Passou-se Pela FAMEMA Nós Vivemos E temos que viver Educação e saúde Isso nós Não vamos Conseguir Sobreviver Sem educação e saúde Então Portanto Nós não somos Nós não concorremos Com ninguém Nós queremos Que a cidade Desenvolva Com educação Saúde E com muita paz Um abraço Muito obrigado Por todos Muito obrigado Muito obrigado 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 Ainda tem mais coisa Para acontecer Em 2019 Eu acho que sim Eu acho que é uma caminhada Que se iniciou Há mais de 60 anos Com o Dr. Márcio E eu acho que é uma caminhada Que tem sido Seguida Eu acho que tem muito ainda Que constar Claro Conquistamos muito em 2018 Eu acho que a universidade Foi muito feliz Nós estamos com o doutorado E o mestrado em direito Em pleno vapor Acabamos de conquistar Um outro mestrado Acho que tem vários outros mestrados Não ainda a caminho Mas em planejamento Com propostas sendo apresentadas Para a CAPES Eu acho que tem sim Tem ainda muito para crescer E eu acho que o mais importante Eu acho que é isso É que o Dr. Márcio É um incansável lutador Acho que ele luta muito E não só agora na área da saúde Como está na área da educação E tenho certeza Que incentivados por ele Eu acho que nós vamos conquistar Bastante coisa ainda E ele é interessante Eu lembro muito bem Quando nós acabamos de conquistar O doutorado E eu disse para ele Doutor, conquistamos o doutorado Ele falou, parabéns E vamos para frente Qual que é o próximo? Vamos conquistar mais Então acho que essa Essa sede dele De conquistar De construir Não só para a Unimar Mas para a cidade de Marília Acho que é isso que motiva Todos que trabalham na Unimar A tentar cada vez mais Buscar a excelência Buscar cada vez E fazer o melhor de si A, B, I, U A, B, I, U A, B, I, U A, B, I, U Olha, eu vou fazer o pedido aqui Cada um deixa uma caixinha Hospital oncológico A, B, I, U 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 A, B, I, U, A, B, I, U A, B, I, U Olá, sejam todos bem-vindos A coluna social mais completa da cidade E hoje o nosso programa é muito especial Nós já estamos em clima de Natal E vai ser direto daqui Da cantina Mamma Mia Que vocês vão aprender Um cardápio especial Para a noite natalina Na realidade é uma sugestão Deliciosa E que inclusive você pode encomendar Aqui na cantina A partir de agora Você gira comigo Bora lá? Vamos para a cozinha Ver o que o Silvio Derop E toda a equipe do Cantina Mamma Mia Está preparando para essa noite super especial Vem, gira comigo E agora vocês vão conhecer Toda a preparação Que o Silvio Derop vai fazer Para a nossa festiva Para a nossa confraternização De Natal Do programa social Gira Comigo na TV Estamos com vários convidados À espera lá no salão E o cardápio como sempre Está impecável Boa noite Silvinho Tudo bem? Boa noite Tudo bem? Tudo jóia É um prazer receber você E os seus convidados Para fazer essa ceia E agora a gente vai falar um pouquinho Do que o Mamma Mia oferece Para a ceia de Natal E vamos começar então gente Com a entrada Que é uma entrada também Toda preparada aqui Tem toda uma sequência Do nosso cardápio Que foi escolhido a dedo Pelo Silvio Derop Vamos lá Nossa entrada então Silvinho Eu vou servir uma brusqueta Aqui eu comecei a preparar É o pão italiano Feito aqui na casa mesmo Pela Josie Leide Que está aqui do meu lado Ela que fez o pão Hoje pela manhã E essa brusqueta Eu vou preparar ela Com gorgonzola Queijo mussarela Cebola roxa Ela vai ao forno Para gratinar E eu vou servir E eu vou servir com uma rúcula Repolho roxo E uma berinjela assada No molho de cúrcuma E vou servir com reduzido De vinho tinto Então agora vamos mostrar Um pouquinho aqui A continuação do preparo Que essa que é a parte Que vai ser servida Junto com a brusqueta É isso Silvinho? Esse é o primeiro prato Esse vai ser a massa Que vai ser o Pene a Kaliman Que é um prato da casa Que é muito bem aceito Pela clientela É um prato que sai bastante E a Josie agora Vai fazer os passos O passo a passo De como o prato é feito Então vamos mostrar Um pouquinho pra vocês Desde o início do prato Josie, fala pra mim O que você já colocou Aqui na panela Cebola É manteiga Por enquanto é só Tem que dourar E depois colocar o bacalhau Aí depois põe o vinho Branco seco Azeitona Alcaparras Aí põe o molho branco E o bacalhau Gente de Deus Eu já tô aqui salivando Josie e Silvinhos Pena que vocês não conseguem Sentir o cheiro Que tá nessa cozinha Porque aqui também Nós temos um cordeiro É isso Silvio? Isso aqui é a perna De cordeiro A Josie já preparou Hoje à tarde Ela já foi cozida No vinho tinto Com cenoura Tomate Cebola Alho Poró Azeite Então ela Já foi cozida Agora a gente Só tá Assim Ela tá aqui nesse tacho Pra gente filmar E mostrar Como que é feito o processo Mas esse processo Foi feito hoje à tarde Agora Depois disso A perna de cabrito Vai ao forno Com manteiga Ela vai ser gratinada E dourada No forno E a gente vai servir É um prato da casa Também Que é servido Com arroz A grega Brócolis Batatas Coradas E alho Frito No azeite Lembra Que agora A pouquinho Eu tava lá Falando com o Carlos Sobre a facilidade De você Vir e reservar A sua Ceia de Natal Ou o seu Réveillon A sua ceia Do Réveillon Aqui no Mamma Mia A praticidade é muito grande E vocês estão vendo Os produtos Os produtos Não precisa nem dizer Vocês não tem noção Do aroma E o carinho que é feito Só que pra tudo isso Você precisa ligar Com antecedência Né Silvio Assim Com antecedência Porque são coisas O cordeiro é preparado Basicamente no dia A Josi faz ele no dia Cozinha ele no vinho Demora algumas horas Ele passa por um processo Ele é cozido na panela É um cozimento bem lento Pra ficar uma carne macia Pra preservar a maciez E criar um sabor especial na carne Então é um processo lento Então a pessoa precisa Encomendar Pra que esse prato Seja elaborado Pra ela Com toda Dedicação Que a Josi E as meninas Tem aqui Gente Realmente é maravilhoso E aqui ó Continuando o preparo Agora já entrou O bacalhau No preparo Um pouco de alcaparra Já fala que você vai vir Quantas pessoas serão E já deixe reservado Porque a hora que você chegar Você não precisa de espera nenhuma Já vai estar prontinho Pra ser servido Né Silvio Isso aí Geralmente assim As pessoas já tem esse hábito Né Que a perna de cabrito É um prato bem tradicional Da cantina Sai muito E então assim A pessoa já encomenda E elas deixam Começam a preparar No domingo de manhã Pra servir no almoço Ou no jantar No começo da tarde E assim Se a pessoa chegar aqui Também falar Eu né Eu quero comer uma perna de cabrito A gente vai ter como preparar Porque sempre tem Uma perna de cabrito Que já está preparada E congelada Conservada No próprio cozimento dela Nesse molho Que aí a gente Coloca ela No descongelamento natural Na panela Pra ferver Com esse Tempero Que ela foi cozida Então assim Preserva o sabor Só que se a pessoa Ligar E falar A gente vai preparar Especialmente Naquele dia Se a pessoa chegar aqui Hoje E falar Eu quero comer uma perna de cabrito Vai ter Mas assim Se a pessoa ligar Vai ser preparado No dia Fresquinho Com E vale a pena Viu gente Vocês venham pra cá Saborear E assim Pro seu Natal Pro seu Ano Novo Não tem o que falar Vocês podem encomendar Sem medo de ser feliz Que vai ser só elogios E o nosso preparo Aqui continua Esse também Esse prato Esse prato É um penia calima Que é um prato Que sai bastante E eu pensei Em fazer hoje Porque o bacalhau É um prato Bem sugestivo Pra ceia de Natal E esse prato A pessoa pode encomendar E levar Pra casa Pode trazer A sua bandeja A sua travessa E na hora De servir A pessoa só vai levar Ao forno Pra gratinar Agora Depois de todo Esse preparo Que a Josi fez Ela colocou O molho branco O molho branco Também foi feito Agora há pouco É fresquinho Depois desse procedimento O prato vai ao forno Gratinar Depois finaliza Com alho frito Por cima E aí vai servir Acompanha um vinho Delicioso E é um prato Muito saboroso Gente Essa ceia Nossa aqui Está fantástica Fantástica Então Toda essa parte Você pode encomendar Como você também Pode vir Com o seu cardápio Existem vários Tipos de massas Vários tipos de molhos Que são feitas Muitas combinações Que dão pra ser feitas E vir pra cá E montar o seu cardápio Junto com Toda a equipe Mamma Mia Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Mesmo No seu aniversário Não quer trabalho Encomenda todos os pratos Aqui gente Você vai arrasar Muito bom Silvinho Eu estou aqui deslumbrada Estou salivando É muito bom Muito bom E ainda nós vamos ter Uma sobremesa Que aí A sobremesa É um toque Totalmente especial Seu né Silvio De sobremesa Eu estou fazendo Uma compota De abacaxi No vinho tinto Com ameixa seca E vou servir Com sorvete de creme Então essa aqui Foi só uma indicação De como vai ser A nossa ceia Porque daqui a pouquinho Nós vamos mostrar Pra vocês também Esses pratos montados Tudo certinho Porque a parte aqui Da brusqueta Também Ela vai junto Na montagem do prato A berinjela Isso Na salada de entrada E como vocês viram Toda a preparação Dos pratos As nossas sugestões Pro Natal Pro Ano Novo Você tem muita Comodidade Aqui na Cantina Mamma Mia Porque final do ano Todo mundo recebendo Muita visita Né Carlão Parentes de fora Amigos Só tem a facilidade De ligar aqui na Cantina Escolher o cardápio E passar só Pra pegar Não é isso mesmo? Correto Boa noite a todos É um prazer Estar recebendo vocês Aqui na Cantina Mamma Mia E é como você disse É uma facilidade Para os nossos amigos E clientes Fazendo a encomenda Antes A gente tem todos Os produtos Que é servido No restaurante As massas Os grelhados O pernil de cordeiro Que é bem conhecido E algumas saladas também É só ligar Que a gente vai estar preparando E já pronto Pra ser De Natal E de Ano Novo Inclusive A parte das entradas Também a brusqueta Que vocês fazem Que é a quatro queijos É maravilhosa Né Carlos? Sim Sim Também tem Tem essas entradas Tem alguns Outros tipos de antepastos Tem os queijos Os frios Então tem bastante Uma variedade grande A variedade é muito grande Gente E a parte do cordeiro Então é sensacional O cordeiro é maravilhoso Então você pode passar aqui Pegar com a comodidade De estar tudo pronto E com a certeza Do sabor Que esse é inigualável É maravilhoso Então vocês podem passar Fazer suas encomendas Não deixe pra última hora Porque a procura Tá muito grande Produto Mamma Mia Todo mundo conhece Escolha seu cadápio Passa aqui Faz um bate-papo Veja o que mais Ali agrada Tem a parte também Do bacalhau Bom As opções são Fartas Né Carlos? Sim E além disso Os vinhos Nós temos uma adega Com mais ou menos 40, 50 rótulos Então E outros produtos Também Que podem abastecer A casa dos clientes Principalmente os vinhos Uma variedade boa Tem uma variedade boa E uma variedade De preços também Tem todos os preços Pra todos os bolsos Né Carlos? Tem a parte de frisantes Também Pra essa época Sim Nós temos alguns Alguns rótulos Que são bons De primeira linha E com preço bom também E aí Aqueles mais conhecidos Outros rótulos Mais pesquisados Que os clientes Gostam também E Tem uma disposição Boa de rótulos Gente Eu super indico A Cantina Mamma Mia Pra sua ceia de Natal E o seu Réveillon Então façam Suas encomendas Garanto que vocês Já devem Estar aí Salivando Com tudo que vocês Estão vendo aqui Na nossa festiva Na nossa Confraternização de Natal Aqui Na Cantina Mamma Mia Vem pra cá Vem Gira comigo E agora Você gira comigo Aqui no Sun Valley Onde acontece A festiva de Natal A confraternização Da Casa da Amizade Que esse ano Já fez um belíssimo trabalho E você vai acompanhar Como foi esse jantar Agora Oferecimento Madeireira Bassan O nome de confiança na construção Avenida Castro Alves 210 Telefone 3422 5822 E Master Imóveis Presente no seu futuro Rua Bandeirantes 356 Telefone 3316 9000 Telefone 3316 E agora Agora vocês vão conhecer um pouquinho mais Do trabalho maravilhoso Que a Casa da Amizade faz Que a Marie Claire está presidente este ano E ela não para Ela é incansável Ela junto com as outras voluntárias Estão fazendo um trabalho maravilhoso Boa noite Marie Claire Tudo bom? Boa noite Alê Tudo bem? Que bom você aqui sempre com a gente Também minha vice-presidente Muito bom ter você aqui hoje Viu? E como está sendo esse trabalho? Obrigada Está tudo lindo como sempre Você é super detalhista Ela cuida de todos os detalhes E foi um ano assim De muito trabalho Já foram feitas várias ações sociais Vocês acabaram de sair de um bazar agora Que foi fantástico, né? Um bazar que foi maravilhoso Com resultado muito positivo Só tenho a agradecer Porque eu falo assim Nós entramos com uma quantidade de doações Vendemos e saímos com uma quantidade Acho que um pouco maior até De tanta colaboração De tanta participação Dos nossos companheiros Dos nossos voluntários A gente até brincou Que agora a gente vai fazer um bazar itinerante De tão bom que foi Eu só tenho a agradecer mesmo As companheiras Porque todas as ações sociais Que nós nos propomos a fazer Elas estão sempre apoiando E colaborando assim Com muito afinco, sabe? Eu fico muito feliz E realmente tem sido assim Bem diferente esse seu mandato, né? Porque já começou com o bazar também Que você já inovou Você já ao invés de fazer somente A Casa da Amizade Você já convidou os clubes Para participar E valeu a pena Foi sucesso a esse novo formato? Olha, a intenção Da nossa proposta Foi de que nós Uníssemos força, né? Uníssemos trabalho E no caso Multiplicamos Multiplicamos o resultado Com isso, né? Todo mundo pensa Que quando você Convida uma Vamos dizer assim Faz um trabalho Para dividir Não é dividido Ele é multiplicado Então ele rende mais Ele ajuda mais Então é uma proposta assim Que eu espero que no próximo ano Outros clubes também participem Porque olha gente Não se divide Multiplica, viu? E o resultado foi muito positivo Eu penso que Nós teríamos um resultado sim E a colaboração Dos clubes Ela teve um resultado maior E aí deu para multiplicar Esse resultado E hoje nós estamos aqui Numa noite de festiva Uma noite para comemorar Todas essas ações Que foram feitas até hoje E é uma noite muito merecida Porque trabalho teve bastante E acredito que você já deve estar aí Pensando o que você vai aprontar Para o próximo ano Se bem te conheço É bem isso mesmo, Ale Hoje é uma noite de festiva Uma noite de agradecimento A nossas companheiras A nossos parceiros A nossas voluntárias Agradecimento às entidades Que nos fizeram parceiros Para nós prestarmos esse serviço Essa retribuição Essa contribuição com a comunidade E realmente é uma festiva Para a gente dar uma pausa E para o ano que vem Com certeza a gente voltar Com força total aí Com certeza que é uma pausa Só para recarregar as energias E fluidos bons Fluidos positivos O astral aqui é maravilhoso E realmente é um momento De comemoração Porque foram feitas Várias ações sociais Que vocês puderam acompanhar Ao longo desse mandato E tem muita coisa a vir Pelo próximo ano Mas não saia daí Porque você vai acompanhar Um pouquinho dessa festiva O Ciene que já faz parte Da Casa da Amizade Há mais de 10 anos Está presente sempre Em todos os trabalhos Voluntários E sempre fazendo parte Também da comissão Ninguém deixa você sair Né Lu? Nós Trabalhamos junto Com a Presidente Marie Claire E a Associação de Senhoras De Rotarianos de Marília É um grupo Bastante unido E quando se lança A fazer um evento A organizar Um bazar da pechincha Uma feira da sobremesa Tem resultados maravilhosos Graças à união Disponibilidade E desprendimento De todas Então eu Sinto o maior prazer De fazer parte Mesmo se não estiver Na diretoria Isso não tem diferença Para mim Mas que todas Aqui presente Elas conseguem Melhorar um pouquinho A vida das pessoas Lá fora A qualidade de vida Das pessoas Que mais precisam Então para a gente Para mim É uma honra Participar desse grupo Espero Ficar aqui sempre Ô Lu E você não para Porque você faz parte Aqui da Casa da Amizade Mas você também Está envolvida Pela parte também Da Igreja Santa Anta Paróquia Santo Antônio Você está nativa Em todos os lados O que puder ajudar Você está presente A Paróquia de Santo Antônio Mora no nosso coração Minha sogra se casou lá Eu e meu esposo Nos casamos lá Os filhos foram batizados lá Então na Quermesse De Santo Antônio Eu só participo hoje Da Quermesse Mas eu também Lido com o maior carinho Que é um evento Que vem crescendo A cada ano Dada também A união E desprendimento Da paróquia É a maior paróquia Que nós temos Aqui em Marília E eu acho lindo Todo mundo Se une Em prol De um único resultado Com as diferenças Com as dificuldades Mas isso tudo É superado Graças a Deus E você Gente Também pode participar Vocês que estão Nos assistindo Você pode ajudar Também com as suas doações Nós estamos sempre Divulgando os trabalhos Que as meninas vão fazer Seja o Bazar da Piscincha Seja também A Feira da Sobremesa Então você pode participar Doando Ou indo lá E fazendo jus Comprando Porque as sobremesas Também são maravilhosas A pizza Eles estão sempre E com alguma ação Sendo feita E você fica sabendo Tudinho aqui no programa Gira Comigo E por falar em solidariedade Nós não podemos deixar De conversar com a Silvia Cetose Que está sempre presente Em todas as ações E sempre a dispor Para ajudar E compartilhar do bem Boa noite Silvia Boa noite querida Parabéns pelo seu lindo programa Que eu já falei várias vezes E repito Que você dirige Com muita propriedade Parabéns Marília Ganhou esse presente Que é você Com o seu lindo programa Obrigada Silvia E você sempre envolvida Em todas as causas Sempre ajudando Sempre participando E agora À frente Do Lar das Crianças Na Avenida Santo Antônio Onde tem um bazar também Permanente E como que as pessoas fazem Para ajudar Para participar também Então as crianças Quanto ao bazar As pessoas podem ir Até o nosso bazar E doar Qualquer coisa que tiver É sapato É roupa É utensílios De cozinha Cosméticos Eles adoram perfume Adoram Qualquer coisa E a gente agradece De coração Quero convidá-los Para conhecer O nosso trabalho Do Lar da Criança Que fica localizado Na Avenida Santo Antônio 766 Eu Nasci para servir Então é o que eu gosto De fazer É o que eu sei fazer Esse eu trago Do meu berço Que eu aprendi Com os meus pais E eu só dou continuidade Ao trabalho dos meus pais E assim Sou muito grata Profundamente grata A Deus Por me permitir servir Porque Eu se eu não Fizesse o que eu faço Essa filantropia Essa solidariedade Eu não sou feliz Eu só sou feliz Se eu posso fazer Alguém feliz O meu próximo Feliz E quanto ao lar Da criança Fazia anos Que eu estava Para pegar a presidência Do lar Mesmo porque Eu era vice-presidente E chegou a hora Eu estou muito contente De poder ajudar Essas crianças maravilhosas Que as mães Deixam as crianças Lá Às oito e meia Da manhã E pegam Às cinco da tarde Elas vão para o trabalho E levam as crianças Lá Aos nossos cuidados E que nós Cuidamos com todo amor Porque elas Lá no lar Da criança Elas tem um segundo lar E elas são felizes lá E a gente fica Mais feliz ainda E nessa época Então eu acho Que é uma época Ainda mais mágica Ainda mais com as crianças Então No Natal As pessoas Ficam mais felizes Mais alegres Mais sensíveis As casas Ficam mais iluminadas E que bom Se todos os dias Se fosse Natal Não é verdade É verdade Nem me falem Eu estou assim Eu quero aproveitar Todos vocês Telespectadores É você Desejar um feliz Natal E um ano novo Cheio de prosperidade E saúde Obrigada Silvio Para você Para toda a sua família E para todas as crianças Do lar Muito obrigada Essas crianças Quando eu peguei O lar da criança Eu fiquei muito emocionada Porque a criança Mexe com a gente Aquele olhar inocente Diz que quando você Tem alguma coisa Alguma pergunta A fazer Você pergunta Para uma criança E realmente Ela te dá a resposta certa A inocência A sinceridade Gente É tudo Você pode Às vezes Você pode estar Com algum problema Você vê uma criança Você conversa com ela E você fica bem É impressionante E é um trabalho Que eu adoro fazer Que eu peguei Com responsabilidade E alegria E a Sandra Craveiro Que está presidente Do Rotary Club Marília Pioneiro Fazendo um magnífico trabalho Com aquisição Já de oito sócios Esse ano Sim Então Quando eu tomei posse Lembra Que eu falei Que eu comentei com você Que o meu maior desafio Era desenvolver O quadro associativo Pois bem Dia 19 agora Nós demos posse Para oito associados E já temos Assim Mais algumas pessoas Engatilhadas Creio que No aniversário Do clube Em abril Vamos dar Mais umas cinco Posses Por aí Ou mais Quem sabe É muita gente É muito trabalho E assim Fora essas posses Que é maravilhoso São mais pessoas Trabalhando Pelo bem Pela fraternidade Pela solidariedade Vocês ainda estão desenvolvendo Um trabalho maravilhoso Né Estamos Nós fizemos agora Recentemente O nosso Festival de prêmios Que foi um sucesso Nós tivemos De seiscentos A seiscentos e cinquenta Pessoas E foi uma delícia Né Esses novos associados Que estão entrando Desde julho Né A gente foi acumulando E deu posse agora Mas estão trabalhando Com a gente Já desde julho Augusto Alguns entraram em setembro Então foi assim Um time grande De trabalho Que nós tivemos No festival de prêmios E foi uma delícia E está uma delícia O pioneiro Nós estamos recheados De palestras Acabei de sair de uma agora Né Do José Augusto Guimarães Que falou sobre gratidão Então está Está muito legal Estou gostando bastante E creio que o pessoal também Parabéns Sandra E um Feliz Natal Para você E toda a sua família Para o seu clube Eu agradeço muito Viu O espaço Obrigada Luísa Freitas Que está sempre presente Em todas as ações Da Casa da Amizade No Rotary Alto Café Zal Também na maçonaria Junto ao lado Do seu esposo Walter É um ano Que foi assim De muito trabalho Como sempre E eu vejo Como você fica Realizada Em cada ação A gente consegue Perceber isso Com seu sorriso Com a sua felicidade E nessa época Que estamos entrando Em clima de Natal Luísa Tudo que é feito Durante o ano Vem à tona A emoção Vem à flor da pele É muito emocionante É importante mesmo A gente participar Desses eventos sociais Não só da Casa da Amizade Mas do nosso Rotary Também da maçonaria Que nós temos Uma fraternidade Então nós trabalhamos O ano todo E isso é muito bom Para nós Muito mais Para nós Do que para as pessoas Que estão sendo ajudadas Porque quando a gente Faz o bem A alguém Sem olhar A quem É tão bom Que a gente sai Assim Energizada Das instituições Dos locais Que a gente visita Os locais Que a gente Pode estar presente Muitas vezes Dos asilos Nas creches E hoje Por exemplo A gente tem um projeto Da Casa da Amizade No Asilo Na mansão Ismael Onde algumas companheiras Da Casa da Amizade Participam lá com a gente Toda terça-feira Nós jogamos bingo Com os idosos E assim Eles já estão preocupados Porque amanhã Terça-feira É o nosso último dia Esse ano Então eles já estão Preocupados Que a gente só vai retornar O ano que vem Então a preocupação Maior deles É assim Se eles estarão lá ainda Porque eles sabem Que o tempo deles Muitas vezes Tá curto Tá escasso Então eles têm Essa preocupação Que vai ficar muito tempo Sem ver a gente Muito tempo Sem jogar um bingo E isso E isso Toca muito a gente Então amanhã Inclusive se você quiser Participar conosco Lá no bingo Na mansão Ismael Filmar Amanhã tem um encerramento Legal Vamos ter bolo Com eles Vamos fazer um salgadinho Temos uma lembrancinha Para cada um Isso é muito bom É muito bom Gente É só participando Para saber O quanto É gratificante Tudo isso E esse trabalho Que a Luísa Está falando Para vocês Gente É um trabalho Maravilhoso Que eles fazem Durante o ano Todo E eles jogam Bingo Junto com todos Mesmo E assim É impressionante O que eles mais gostam De ganhar É a parte De material de limpeza De higiene É isso? Material de higiene Pessoal Inclusive o brinde Deles O presente de Natal Deles amanhã Vai ser Um desodorante E um perfume Que eles têm Nos pedido perfume Então nós compramos Os perfumes Um para cada um Porque eles gostam Eles querem A pasta de dente O creme dental Eles querem A escova O sabonete O desodorante Principalmente os homens Eles pedem Muito desodorante Eu acho que Não sei se É a carência Na própria instituição Mas é o que eles Nos solicitam E o mais importante De tudo Para eles É o nosso carinho É a nossa presença Lá Não é o brinde É a nossa presença Isso é que é importante É o momento Que eles passam Numa confraternização Um momento Que eles É totalmente diferente Do dia a dia deles Que eles conseguem Ter um momento De prazer De alegria Diferente Com pessoas Que eles Não veem Todos os dias Né Luísa? No começo É Faz três anos Que a gente está Nesse projeto No começo Nem todos Iam participar Porque eles achavam Que era algo assim Passageiro Pessoal vai Joga uma vez Ou outra Sem comprometimento E quando eles Perceberam Que realmente A gente tem Esse comprometimento Com ele Toda terça-feira A gente só não vai Quando está chovendo Porque eles Não nos permitem Por causa da chuva Para que eles Não caiam Não escorreguem Né? E eles ficam Ansiosos Nos aguardando Já sabem Que é uma e meia Quinze para as duas No máximo A gente está chegando Para jogar o bingo Com eles Então é esse carinho É essa troca De energia Que nós temos Com eles Que é importante Não é o brinde Em si Né? Mas esse carinho Esse estar junto Com eles Toda semana Então vocês Que estão nos assistindo Aproveite essa data Reflita um pouquinho Porque todo mundo Pode ajudar De alguma maneira Seja num asilo Contando uma história Ou numa creche Participando Uma vez por semana Ou mesmo Na PAI Ajudando No bazar Nos artesanatos Então se você Tem um tempinho Procure ajudar Fazer o bem Para alguma pessoa Porque o que eles precisam A maior parte Não é de um presente Não é da matéria E sim de um tempinho Seu Um pouquinho Da sua atenção Tente fazer uma coisa Diferente agora Em 2019 Que o bem Vai ser maior Para você mesmo E não saiam daí Porque agora Você confere O quadro Eu me cuido E você Que está maravilhoso Com muitas novidades Na área de saúde E na área de estética Tenham todos Uma ótima semana Nos vemos na próxima Oferecimento Madeireira Bassan O nome de Confiança na construção Avenida Castro Alves 210 Telefone 3422 5822 E Master Imóveis Presente no seu futuro Rua Bandeirantes 356 Telefone 3316 9000 E o nosso programa Hoje é um programa Muito especial Aqui na Lierre Na farmácia De manipulação Que eu confio E já tive Grandes transformações Aqui dentro E agora Nós estamos chegando Na época de festas Tem Natal Tem Ano Novo Mas também Está vindo junto O verão E a mulherada Está doida Para colocar um biquininho E arrasar Na praia Com certeza Vamos todas arrasar Corre aqui para a Lierre E aqui Está com muito Mas assim Muitas novidades Para você Que quer perder gordura Que quer perder celulite Tem muita coisa boa E que começa Com a sua ação Já em 15 dias Conta um pouquinho Para a gente Então a gente Quis focar Nesses ativos Que já tem resultado Comprovado em 15 dias Porque Eu vou viajar daqui 20 Comecei a dieta ontem Né gente Pleno domingo Então tem que começar Agora já E esses ativos Com 15 dias Já tem resultado E teste de eficácia Para emagrecimento Para celulite Que é o nosso foco E qual que é Hoje o produto Que a pessoa Mais está procurando Que mais está dando Resultado Qual que é o nome? Estou gostando muito Dos resultados Para emagrecimento Do Slendacor Tanto em associação Quanto em prescrição médica Por nutricionista Está dando super resultado Mais ainda Porque quando você faz Uma nutrição Tem um personal O resultado é outro Mas ele com 15 dias Ah gente Eu não estou indo na academia Eu não estou fazendo nada Pode tomar Slendacor também Sem efeito adverso nenhum Com 15 dias Já dá para perder Em até 3 quilos Então O resultado fantástico Dentro de um mês Até 6 quilos De perda de gordura É muito bom E na realidade Além deles terem Um remédio muito bom Que ajuda no emagrecimento Na perda de gordura Ele também não vai te atrapalhar Porque ele não mexe Com a sua ansiedade Não é isso Ele vai agir diretamente Na gordura É isso? Isso Igual a gente estava conversando antes O que acontece? Ele age na adiponectina E nos adipócitos Só nas células de gordura mesmo Então ele não vai causar Nem um efeito No sistema nervoso central Em relação a pressão Porque ele também não é Um diurético potente Então eu tomo um remédio Para pressão Tem problema? Não tem problema Eu tomo um ansiolítico Tem problema Toma mais linda Cor? Não Por isso que ele foi Um ativo premiado Ano passado Ele ganhou vários prêmios Porque um efeito bom Sem efeito colateral nenhum Agora tudo isso Já é bom demais Agora você quer Que seja melhor ainda É só a gente fazer Associar alguns produtos E a Larissa Como ela é muito gente boa E ela quer ver todo lindo Todo mundo lindo Maravilhoso na praia Dá para vocês pegarem O kit aqui na Lier E esse kit ele vem Com o creme Que vai agir também Né? Isso A gente chama Ou pode ser o gel Ou o creme Também dá para fazer De adipotrap Ou mesmo o spray bifásico Você compra o Slendacor E para melhorar O seu desempenho Na praia Porque também A gente quer ver você Linda maravilhosa Né? E ganha o adipotrap O adipotrap Ele tanto age na celulite Então ele entra no kit De celulite Quanto ele age na gordura localizada Por isso que ele também Entra no kit de gordura localizada Então ele em 15 dias Reduz a dor associada Sabe quando vai na massagem E tem aquela inflamação Causada pela celulite Aquela inflamação Em 15 dias já melhora É um produto muito bom E tem também Os testes de eficácia Para perda de gordura Gente Não é tudo maravilha? Agora imagina Se você começar A usar os produtos Aqui da Lier Começar com uma dieta Começar na academia Meu daqui 15 dias Você está pronta Para ir para a praia Dá tempo Ainda dá tempo Não perca as esperanças Enfia o perno Jaca Não Vamos tratar Que ainda dá tempo 20, 30 dias Para o Réveillon Dá tempo ainda Gente Agora tem mais Você está achando que acabou Não acabou Você quer ter uma cor maravilhosa Também Nesse verão Não quer ter que a cor em dia A pele saudável Hidratada E aquele bronze Mara É aqui na Lier Também Porque aqui você vai Tomar o seu sol Sem prejudicar a sua pele Que nós temos que ter Cuidados também Com a pele Para depois também Não sair de lá Toda manchada Não é verdade? Exatamente Eu tenho muito receio De questão de sol A gente vê Tantos casos De câncer de pele Que o Brasil Tem uma incidência Muito alta Então nós também Pensamos na saúde Pode tomar sol? Pode Mas tem que ter O horário certo A dose O efeito benéfico Vai ser bom Se tiver de acordo Com o horário Tempo de permanência No sol Tudo isso Mesmo assim A gente tem que passar Protetor solar Porque você pode ficar Com uma pele legal Passando um protetor solar Ou se expondo Em poucos intervalos Dentro do horário correto E o nosso protetor solar Ele dura até 12 horas Então claro que não Se você for na piscina Vai retocar Vai sair da piscina Vai retocar Porque praticamente Todas as linhas Tem que retocar Ele perde um pouco Da sua eficácia Mas ele dura até 12 horas Ele forma um filme Não tem penetração cutânea E nós associamos Com o Floraglow O que o Floraglow faz? Ele inibe A penetração da luz azul Na nossa pele Os danos Os efeitos nocivos Causados pela luz azul Que é a luz Que mais mancha Que mais dá câncer Que mais causa Causam os efeitos adversos Do sol na nossa pele E esse protetor Com mais esse up Que tem aqui na Lierre O ideal É que você não use Somente quando você For pra praia Ou for pra piscina O ideal é que você Use ele todos os dias Porque a proteção É maravilhosa É pra você realmente Se precaver Se cuidar E nós vamos mostrar Pra vocês Porque tem um teste Maravilhoso Que vocês vão compreender Muito mais fácil Que nós estamos falando Vamos mostrar Larissa Então gente Aqui tá um gel normal Esse aqui ele tem Uma luteína Comum E esse tem o Floraglow Que é associado Ao nosso protetor solar Então essa aqui É uma caneta Com luz azul Olha como a nossa pele Recebe a luz azul Lá no papel branco Com alta intensidade Quando a gente Coloca já uma luteína Muita gente toma Luteína em cápsulas Também tem essa possibilidade Tanto é que o Floraglow Também tem em cápsulas Que é o antióxico Então aqui Ainda ela tá passando Um pouco Da intensidade Dessa luz azul Isso daqui Significa a penetração Na nossa pele Mas olha quando A gente Utiliza o Floraglow Ela não passa Tá vendo ó Ela não passa aqui Então essa luz azul Ela não Transpassa a nossa pele Ela não penetra A nossa pele Não causa os danos Existe esse produto também Nessa forma aqui No protetor solar E existe Vioral Vioral é interessante Começar já Pra um mês Já tá Precavida Essa pele O ideal do Vioral É tomar 30 dias antes Pra essa pele Já estar protegida Pro verão Então vocês viram Gente A gente não tem noção A gente já passou O protetor Como nós não temos Este teste Pra fazer com os protetores Que nós compramos Em supermercados Em outras redes A gente não tem ideia Como que é Essa penetração E com esse teste Deu pra vocês observarem Que realmente A luz passa E passa Com uma grande intensidade Então venha pra cá Porque a Lierre Sempre pensa Em cuidar de vocês Da melhor forma possível Que sempre vocês vão Encontrar muitas novidades Tem um produto Que já é Esse aqui é recorde Né Larissa Esse aqui já é Muito conhecido Não precisa nem falar O Morosil Só o nome Já todo mundo conhece Todo mundo já tomou Morosil Sabe que dá resultado Ele já vem há 5 anos Sendo usado Pra emagrecimento Gordura abdominal Tratamento de fígado Então são muitos produtos Que você encontra Aqui na Lierre Agora no verão Então se cuidem Tem muita coisa Pra se fazer Depois não adianta Ficar chorando Na hora que acabar O verão for embora Você tá com o rosto manchado Com a pele manchada Cuidado tem que ser agora Né Larissa Tem que ser agora Começa porque na hora da volta É mais fácil tratar também Claro que vai tomar Você vai querer brincar no sol Vai querer ficar lá Curtindo a sua praia Mas dá pra proteger Né Então vem pra Lierre Vem pra cá A gente se vê aqui Porque eu não saio Gente meus produtos São todos Lierre Se vocês me acompanham Lá no meu insta Todos os meus dias Eu tenho os horários Ó minha pele Gente vocês lembram Como tava Ó coisa maravilhosa Gente Vem pra cá Porque é muita novidade Se eu e Larissa Fossemos ficar falando Tudo que a gente tem Aqui nessa farmácia Aqui na manipulação Lierre A gente ia ficar horas aqui Mas vem pra cá Tomar um café Pra você conhecer um pouquinho Mais dos produtos Muito obrigada Vem Estão todos convidados Pra conhecer A gente tem várias dicas De repente Esse não dá pra você Usar no momento A gente tem Produto de 8 a 80 Então aqui tem produto Pra todos os gostos Vem pra cá Gira comigo Gira na Lierre Vem se cuidar Vem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri